Quando perdi seu amor confesso, fiquei deprimida até pensei em suicídio Com falta do seu carinho, querendo você de volta E tu nem ali comigo, mas aprendi a lição Não caiu mais ilusão, de subir se uma vai, duas vem pro meu colchão Ai Big, te dou um conselho, truta só quero o seu bem Esse mundo tá perdido e ninguém é de ninguém Hoje em dia é assim, ó, vem com Big Lua Se uma buceta vai, duas buceta vem Se uma buceta vai, duas buceta vem Vai, vai, vem, vai, vem Se uma buceta vai, duas buceta vem Se uma buceta vai, duas buceta vem Esse mundo tá perdido e ninguém é de ninguém Quando perdi seu amor confesso, fiquei deprimida até pensei em suicídio Com falta do seu carinho, com falta do seu carinho Com falta do seu carinho, querendo você de volta E tu nem ali comigo, mas aprendi a lição Não caiu mais ilusão, de subir se uma vai, duas vem pro meu colchão Ai Big, te dou um conselho, truta só quero o seu bem Esse mundo tá perdido e ninguém é de ninguém Hoje em dia é assim, ó, vem com Big Lua Se uma buceta vai, duas buceta vem Se uma buceta vai, duas buceta vem Vai, vai, vem, vai, vem Se uma buceta vai, duas buceta vem Se uma buceta vai, duas buceta vem Esse mundo tá perdido e ninguém é de ninguém De ninguém De ninguém De ninguém